A primeira cara nova já estava em campo, o zagueiro Tiago, que chegou, treinou, olhou para todo lado e viu sabe o que? A concorrência. Mas mostrou que sabe o que precisa fazer. Claro que a gente tem que respeitar quem está aqui, mas eu vou buscar meu lugar ao sol. Acho que quanto maior o obstáculo, mais a motivação é maior. Tiago parecia não se enturmar, será? Tive oportunidade de conversar com os companheiros ali no vestiário, todo mundo muito bacana, pessoal muito alegre. São jogadores que a gente vê aí na TV, né? E que você chega assim, quando você é bem recebido, é muito bom. Já a segunda cara nova, Rafael Carioca, chegou depois, mas foi lá e treinou. Só que antes, uma conversa com o Levi. Mas peraí, o que é isso aí? Ele só chamou minha atenção, perguntou se não era perigoso eu treinar de brinco, porque é meio grande. Aí falou que não tinha nada a ver, não. Não, para, para, para. Até porque os meus brincos não chegam nem aos pés, ou melhor, às orelhas do brinco de Rafael Carioca. E isso também não é o problema para ele. Aliás, ele já chegou aqui no Galo com uma solução. Foi apresentado e o nome do cara já está no BID. Domingo, se Levi quiser, pode colocá-lo em campo. Eu estou pronto, ele falou que conta comigo. Se eu vou jogar com ele, se eu vou para o jogo é com ele. Mas eu estou bem já para jogar. O Rafael Carioca é que já chegou para jogar, Dada. Porque tem essa coisa, o cara vem principalmente do exterior, ainda mais é, estava lá na Rússia. Ah, tem que me adaptar, tem que ver, tem que treinar, me condicionar, estava parado, viajei, peguei uma caspa. Não, vai para o jogo, isso é bom. Mas você é jogador chique, né, Léo? O cara que está precisando jogar, meu filho, ele já chega do avião para dentro do campo. Léozinho, hoje eu vou arrumar uma briguinha com ele, vou arrumar. Brinco não. Vem cá, Dada, vem cá. Ah, tira o brinco, cara. Eu gosto dos conselhos do Dada, porque o Dada é vivido, quase mil gols, jogou em quase mil anos, né? Quase mil. Se me respeita, rapaz. Não, só quase mil gols eu errei aqui. Aí o Rafael Carioca, Dada, Rafael Carioca. Muito prazer, mas tira os brincos, né? Não, esse brinco aí não está legal, não. Por que, Dada? Não, não, tem que tirar isso, ó. Ah, por que, Dada? Jogador do Atlético, rapaz, não, não. Já comprei uma briga já com ele. Ele está falando sério mesmo. Não, estou falando sério, estou perto da vida mesmo. É um cara tradicionalista, não gosta de invenção, não. Não, não. Ele só gosta do Adel de Salomão aqui, que ele usa. Tira esse brinco aí. Então... Deixa eu ver esse brinco aí. Estou pago, o Dada está bravo mesmo. O Léo, a gente podia mandar o Dada lá no CT do Galo. Sim. É, dá uma ordem para esse menino, né? Porque eu acho que o Dada, na altura dos 82 anos dele. O que é isso? Na história que ele tem no futebol, ele tem envergadura moral para mandar o menino tirar o brinco. Você inverteu, não é 86, não. 68. O que é 66? O Rafael, então, o rei Dada não aprovou, tá? O Levi liberou, né? Quem mandou o Levi, pô. Não, mas eu vou peitar o Levi, Dada. Não vai peitar o Levi? Vou peitar. Olha o que o Levi fala.